Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal! Mais um vlog, na verdade. E eu estou feliz assim, por quê? E toda descabelada, por quê? Porque é meu aniversário! Tchururu, 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 tchururu! Gente, hoje é meu aniversário. Estou fazendo 23 aninhos com essa cara de bebê, para! Quem falar que eu tenho 30, eu vou mandar pra aquele lugar. Mas com essa carinha... Vocês acham que ela tem cara de bebê ou de velha? Eu acho que eu tenho cara de nova. E quem fala que eu tenho cara de velha... Não! Mas enfim... Gente, hoje eu vou gravar meu vlog do meu dia, do meu aniversário. O final de semana, mais ou menos, né? Eu vou gravar hoje um pouquinho, gravar sábado, as coisas legais que vão acontecer no dia. Não vou ficar gravando coisa demais, senão o vlog fica gigante. Mas, enfim, estou toda descabelada porque eu fui na academia. Já são 11 horas, na verdade. Já voltei faz tempo, mas fui passear com os cachorros, comer alguma coisa, arrumar meu quarto. Até já são 11 horas e 13. Mas eu vou me arrumar, lavar meu cabelo que está podre. Para ficar linda, fazer um glow up na gata aqui. Porque eu vou almoçar com as minhas amigas. Porque uma amiga minha não vai poder ir amanhã no meu aniversário, que eu vou fazer uma festinha. Vou comemorar no barzinho. E aí ela não vai poder ir. E ela é uma das minhas melhores amigas, né? Então a gente vai encontrar hoje um pouquinho, só para não passar em branco. E encontrar com uma outra amiga minha também, que fez aniversário esses dias também. Então a gente vai comemorar o meu e o dela lá. E é isso. Aí eu vou tomar um banho agora, me arrumar. Que eu estou cagada. Como sempre, né? Sempre. Tem algum vlog que eu comecei aí bonita? Porque eu acho que não. Tá faltando. Mas é isso. Vou tomar meu banho. Depois eu volto aqui para a gente escolher um lookzinho para a gente ir comer. Adoro, gente. Tem um rolê que eu gosto de comer. Me chama para comer. Saí do banho já. Já lavei meu cabelo. Agora eu vou... Estou achando que eu vou maquiar primeiro. E ainda vou escolher a roupa. Coloquei qualquer roupa aqui. Depois eu escolhi aqui. E... E aí depois secar meu cabelo. Mas é isso só. Let's go! Pronto, gente. Fiz a maquiagem. Eu estou muito atrasada. Já sou meio dia. E eu tenho que secar meu cabelo. Então vamos lá secar o cabelo correndo. Gente, depois que eu seco meu cabelo com secador, eu uso essa escova aqui. Para secar o resto. Eu não seco tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Aí agora eu vou secar só para ficar... Porque ainda está meio molhadinho. E para ficar lisinho. Gente, estou atrasada. Mas esse é o look que eu vou... Ai, gente, já estou dando spoiler. Porque eu recebi isso e deixei aí. Vou fazer um vídeo mostrando. Mas eu recebi isso. Ok, mas algumas coisas. Que ainda não chegaram. Mas é isso. Estou indo já lá. Estou atrasada. As meninas já estão lá. Meu quarto está uma bagunça. Já de novo. Vou correr. Não sei se está bom ou se está ruim. Mas eu queria usar esse look. E é isso. Só let's go. Gente, já estou no barco. Ai! A vergonha, meu pai, de gravar. Mas eu pedi uma cervejinha para a gente comemorar. Vamos fazer um brinde. Eu trouxe isso. Vai. Ah, depois a gente brinda de novo. Vai ser aniversário. O que a gente pediu. É o que a gente pediu. Olha isso. Isso que eu chamo de aniversário bom, hein? Tenham amigas com elas. Para me trazer no meu aniversário aqui. Já cheguei em casa. Já faz tempo. Na verdade, já são três e meia. Estou aqui brincando com ele de novo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, boba. Ai, deixa eu mostrar o bolo. Deu a bolinha. Deu a bolinha. Ah, que engraçado. É bem gordo. Vamos vim, tá? Né? Olha o que temos aqui. Pastel. Meu bolo. Hum, de brigadeiro. É isso. Ainda vai vim parda. Vai vim... O que vai vim de novo? Quanto? Vai vim outro salgadinho. Coxinha. Espirra. Vou mostrando tudo para vocês. Gente, já são seis e dez. A galera vai vir aqui em casa às oito horas. E eu já estou me maquiando. E arrumar uma roupa. Porque eu não sei que roupa que eu inclusive troquei, gente. A blusa. Porque a outra... Outra blusa lá. Vou mostrar já tudo. Não sei se eu vi tudo. Porque eu sujei a outra de pedicatura. Mas é isso. Eu vou terminando aqui de me arrumar. E é isso. Ai, eu preciso de flecha. Então, eu volto arrumada para vocês. Gente, fiz minha make já. Foi essa. Gostaram? E agora o look. Eu não faço a mínima ideia de que look eu vou usar, gente. Juro. Vamos aqui. Vamos tentar achar. Nossa, não reparo. Na bagunça. A gente já tem essa intimidade. Estou pegando umas roupas aqui. Porque eu não sei ainda que roupa que eu vou usar amanhã no meu aniversário. Então, eu não queria usar. Porque talvez eu iria usar ou essa vermelha ou uma ou outra briga. Só que eu estou em dúvida. Ai, eu queria usar esse shortinho de cor. E tem um bicho aí. A gente vai demorar. Demorei pra caramba pra escolher uma roupa. Mas, enfim. Esse foi o look aqui. Deixa eu mostrar por aqui, né? Esse foi o look que eu escolhi. Eu acabei escolhendo assim. Não sei ainda se eu amei, se eu gostei. Mas eu falei, ah, quer saber? Vai qualquer coisa mesmo? Agora eu estou esperando a galera chegar. Infelizmente, meu irmão vai poder estar aqui. Meu irmão não vai vir. Ele está na obra. Ele é engenheiro. Então, ele não vai estar aqui. A gente estava conversando com ele. Não sei lá. Aí vai ser bom. E aí amanhã a gente comemora. Porque amanhã ele vem. Agora eu tenho que gravar um TikTok pra postar. Lá no Insta e lá no TikTok. E é isso. Já volto. Gente, já começou. Eu nem gravei nada pra vocês. Mas meu primo já está aqui. Já chegou todo mundo, na verdade. Meu primo, minha sogra, meu namorado, meus tios. Todo mundo. A gente veio buscar esses vídeos. Não bebam crianças. Não bebam crianças. No dia seguinte. Gente do céu, aparecendo assim. Hoje já é outro dia. Agora eu estava tão na correria. Que eu acordei meio tarde. E aí agora que eu estava lembrando que eu tinha que gravar vlog. E eu estou me arrumando já. Porque hoje é meu aniversário, né? Que a gente vai comemorar lá no barzinho. E eu tenho que chegar lá até 5 horas. E são... São 3h50. Mas eu vou sair tipo umas 4h30. Por aí. Mas de qualquer forma. Estou me arrumando aqui. Hoje nem perderam muita coisa. Eu só acordei. Eu fui lá no Burger King. Porque eu tinha ganhado uma promoção. Inclusive não consegui usar Burger King. Mas fui lá para tentar pegar a promoção lá. Não consegui. Mas acabei comprando Burger King. Comi Burger King. E saudável ela. E cheguei em casa. Ganhei um presente. Minha amiga me deu aquele creme ali. Que é para o bumbum. Eu amei o creme. Mas... É isso, gente. Eu estou terminando de arrumar aqui. Aí vou mostrar para vocês. Que eu vou gravar lá. Hoje o dia. Gente, eu cheguei aqui. Cheguei no barzinho. Minhas amigas já estão aqui. Minha namorada ali. Já pedi meu drink. Porque hoje eu quero um calhão. Vamos provar. Vai, gente. Não tinha provado. Não gostei. É um pouco fofo. É um pouco meio... É gengibre, não álcool. É o gengibre. É gengibre, né? O gengibre ficou meio fofo. Nossa. Mas, enfim, cheguei aqui. Daqui a pouco eu vou pedir para elas para mostrar o meu look. Mas a gente vai fazer tic tac. Dancinhas. Mas depois eu vou mostrar o meu look que eu nem mostrei. Tem que mostrar. Tá bonita. Tá bem garota, barbigrão. Barbigrão. Nham. Tchau. 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 3 e 28 da manhã a gente saiu do barzinho agora olha isso aqui é carnaval isso aqui não é carnaval olha isso aqui é meu blog no youtube está filmando normal agora estava filmando com um filtro ridículo e seis vezes não vai lá no meu tiktok já me aproveita e já me segue lá gabi veloz oficial né mas gente eu quero comer pastel e como é que vai comer pastel tem tanta gente aqui vem como é que come pastel não come pastel não come pastel mano olha essa gente que tem aqui mano olha minha namorada ali com a cara que pelo amor de deus o que nós vamos fazer e aí e aí e aí